Que mina termosa Parece que foi feita pra mim Que moça manhosa O foda é que eu gosto assim Que mina termosa Parece que foi feita pra mim Que moça manhosa O foda é que eu gosto assim My love, my girl Quero ficar contigo My love, my girl Não me deixa de castigo My love, my girl Deixa eu ser teu amigo My love, my girl Quero um pouco mais que isso Que mina termosa Parece que foi feita pra mim Que moça manhosa O foda é que eu gosto assim Que mina termosa Parece que foi feita pra mim Que moça manhosa O foda é que eu gosto assim Assim Linda Tá louca Mas eu gosto do seu estilo Sei que gosta Quando eu falo no seu ouvido Vai Vai Gata Se solta Vem a dança Comigo Vem dançar Vem dançar O baile é nosso Que mina Tengosa Parece que foi feita pra mim Que moça malhosa O foda é que Eu gosto assim Que mina Tengosa Parece que foi feita pra mim Que moça malhosa O foda é que Eu gosto assim Assim Que moça malhosa Que moça malhosa